Música Sozinha só lamentou, sozinha eu fui embora viver Tudo me questionou, por fim me abençoou, estou Por mim eu sou a lamentou, sozinha eu fui embora viver Tudo me questionou, por fim me abençoou, estou E seguindo embaixo dessa benção eu fui Saí à procura de lugar, pra fazer morada E aos poucos tudo foi se encaixando Formando sua forma, única de ser E hoje eu posso dizer, que criei asas e doei E os céus fizeram ver pra mim Música Sozinha eu fui embora viver Música Então não me questionou, por fim me abençoou, estou Música Sozinha só lamentou, sozinha eu fui embora viver Música Então não me questionou, por fim me abençoou, estou Música Já era hora ou de partir ou ei Eu sei, eu sei Ver meu espaço Criar asas, minha sonha fazer Já era hora ou de partir ou ei E eu sei, eu sei, eu sei Ver meu espaço Criar asas, minha sonha Música E eu só lamento, sozinha eu fui embora viver Música Então não me questionou, nunca me questionou Música E eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti